O Brawl Talk passado, o Brawl Talk do mês de agosto, foi um dos melhores e talvez maiores de todos os tempos. Porque além do conteúdo, que foi um conteúdo muito interessante, eles falaram coisas para o futuro do Brawl Stars. Inclusive para esta atualização, atualização que deve chegar ainda no mês de outubro. E é exatamente isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje, beleza? Mas antes da gente começar, eu quero pedir aquele apoio brabo, aquela moral na loja do Brawl, utilizando o código vinho, o código vinho funciona nos outros jogos da Supercell, saca só. Clash of Clans, Clash Royale, Boom Beat, Hey Day e até no Boom Beat Frontlines, que nem é do Supercell. Mas sim, se você utilizar o código vinho, você ajuda demais o canal e eu te agradeço de coração. Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vitor de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar de coisas que já estão confirmadas, só coisa confirmada. Aliás, posso até apontar umas teorias em alguns pontos aqui, mas as coisas que eu vou falar para vocês já estão confirmadas. Tanto através do Brawl Talk passado, quanto através de todo o formato que a Supercell faz as atualizações. Beleza, vamos lá. Essa atualização será uma atualização de temporada, ou seja, nós teremos uma nova Season. E muito provavelmente, isso aqui é uma teoria, muito provavelmente, é uma Season de Halloween. Até porque vai chegar ali bem próximo do Halloween, que é 31 de outubro. Já foi dito que nós teríamos novas skins de Halloween nessa atualização de outubro. Então acredito eu que o tema sim será um tema de Halloween, beleza? Como nós teremos uma nova temporada, óbvio que nós teremos também um novo Brawler cromático. É, meus amigos, mais um Brawlerzinho chegando para a gente. E aí que entra mais um ponto de teoria. Qual será esse Brawler? A gente tem visto através das imagens que a Supercell soltou nos últimos dias, que esse novo Brawler pode ser um guaxinim. É, rapaziada, pode ser um guaxinim. E ele apareceu exatamente nessa imagem que vocês estão vendo. Mas ele também pode ser um lobisomem, como apareceu aqui também nesta imagem que vocês estão vendo. Então a gente tem algumas possibilidades para um novo Brawler. Mas sim, nós teremos um novo Brawler. Além disso, nós teremos um novo ambiente. É, novo ambiente é confirmado em todas as atualizações. E este novo ambiente provavelmente é uma estação de trem mal-assombrada, que ela vem aparecendo há bastante tempo por conta do novo Brawler Gus, que tem a sua história em torno dessa estação mal-assombrada. Então isso deve acontecer, deve ser um novo ambiente no jogo. E existe a possibilidade desse novo ambiente não ser um ambiente para os modos 3 vs 3, e sim um ambiente para o modo combate, por conta deste gás tóxico que a gente vê aqui em todas as imagens que essa estação de trem aparece, beleza? Outra coisa que é de costume em atualizações de nova temporada é um novo modo de jogo sazonal. Ou seja, um modo de jogo somente para esta temporada. E eu não faço a mínima ideia do que pode ser, mas sim, nós teremos um novo modo de jogo nessa próxima atualização, beleza? Agora a gente vai voltar um pouquinho atrás na atualização de agosto. O Brawl Talk de agosto. E aquele Brawl Talk foi interessante porque da metade para o final dele, foi falado muita coisa sobre a próxima atualização. Então tudo o que eu vou falar a partir de agora, são coisas que apareceram no Brawl Talk de agosto, mas que já estão confirmadas. Pode ser que haja alguma modificação por conta de algum problema? Pode ser. Mas isso já foi confirmado no Brawl Talk de agosto, e vocês obviamente vão conseguir ver aí enquanto eu vou falando, beleza? Primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre as mudanças nas engrenagens. Na atualização de agosto, nós já tivemos uma mudança que foi uma redução no custo de criação dessas engrenagens em 50%, ou seja, menos quantidade de sucata e menos quantidade de fichas para fabricar as engrenagens. Tranquilo? Mas além desta mudança no custo de redução que já foi efetivado, ou seja, já está no jogo, eles apontaram algo que seria modificado nessa atualização de outubro, que é simplificar a obtenção de engrenagens e seu custo. É aqui o pergunto, será que eles vão abaixar ainda mais o custo? Porque eles já mexeram no custo na última atualização de agosto, mas com relação ao outubro, esta próxima atualização, eles falaram que iriam simplificar a obtenção de engrenagens e também o seu custo. E essa simplificação de custo deve ser com relação a uma mudança que eles também confirmaram que já já eu falo para vocês, beleza? Atualmente nós temos cinco tipos de engrenagens, e essas engrenagens estão disponíveis para todos os Brawlers, ou seja, você pode colocar as mesmas engrenagens em todos os Brawlers. Já na próxima atualização, atualização de outubro, atualização de Halloween, nós teremos engrenagens específicas que não poderão ser utilizadas por todos os Brawlers. Isso aqui dá uma mecânica muito legal para o jogo, porque dependendo da habilidade que esse Brawlerzinho ou esses Brawlerzinhos que tem ali essa engrenagem nova, que só pode ser usada por esses Brawlers em específico, isso modifica bastante a escolha dependendo dessa habilidade, beleza? Outra coisa que já vai acontecer nessa próxima atualização é que as engrenagens existentes serão resetadas, ou seja, eles vão recomeçar o sistema do zero, e óbvio, não fique desesperado, eles vão reembolsar toda a sucata e as fichas de engrenagens que a gente já gastou criando as engrenagens. Elas retornarão para a gente, só que não retornarão em fichas de engrenagens e sucatas de engrenagens, e sim em moedas de ouro. Isso aqui é interessante, porque as moedas de ouro você consegue fazer outras coisas dentro do jogo, e dependendo, às vezes você quer liberar uma skin dourada e prateada, você vai ter esse reembolso em moedas, e você vai poder pegar essas moedas e comprar isso e não investir totalmente nas engrenagens. É interessante isso aqui, porque te dá um poder de escolha bacana. E óbvio, como eu falei anteriormente, eles querem simplificar o custo das engrenagens, então é muito mais fácil que as engrenagens sejam adquiridas por ouro, beleza? Além disso, uma outra coisa também foi confirmada para essa atualização de outubro, mas passou meio despercebido por conta da quantidade de informações. E lembrando mais uma vez, foi confirmado, como eu estou falando para vocês aqui, mas pode ser que hajam imprevistos e a Supercell tenha que adiar este conteúdo que eu vou falar agora para vocês, mas sim, está confirmado e foi confirmado no Brawl Talk de agosto. Reformulação dos modos de jogo, jogador versus a máquina, jogador versus o ambiente, que são os modos sazonais, modos de final de semana, caos cibernético, robô-chefão, cidade caótica, que quem sabe até o novo modo de jogo Última Investida. A Supercell, assim como a maioria dos jogadores de Brawl Stars, percebeu que estes modos não são divertidos, aliás, são saco, inclusive são tão saco que eu nem lembro se o Cidade Caótica está disponível ainda, está disponível ainda, rapaziada? Nem sei. Coloca aqui nos comentários que eu quero saber de vocês, beleza? Então o que eles vão fazer? Eles vão trocar estes modos de jogo por um sistema novo e mais dinâmico. E esse sistema vai contar com fases, power-ups, ambientes diferentes, novos inimigos e até chefões. Imaginem só você passando alguma fase e de repente chegando a um chefão diferentão, cara, que doideira. Provavelmente o Kaiju grandão vai ser um chefão, provavelmente o Robôzão chefão grandão será um chefão também, mas com toda certeza nós teremos outros personagens, porque eles já falaram que nós teremos novos inimigos. E isso aqui é interessante porque a partir dessa próxima atualização, se tudo der certo e se isso realmente chegar, como eles confirmaram no Brawl Talk anterior, essa mudança também serve para começar a contar uma história. É, meus amigos, porque através dessa mudança nos modos de final de semana, eles querem contar uma história no futuro. E essa história, obviamente, é a lore do Brawl Stars, cara, é o folclore do Brawl Stars, que a gente sempre fica procurando saber e nunca tem tanta informação. E quem sabe este novo formato dos modos de jogo, jogador versus a máquina, nos dêem estas respostas. Beleza? Essas são as informações confirmadas, rapaziada. Óbvio que elas podem passar por mudanças, mas tudo que eu falei para vocês aqui está confirmado para essa próxima atualização. Vamos esperar para o Brawl Talk, como eu disse, não está confirmado para o dia 22, mas tudo indica que pode acontecer já no dia 22 para a gente saber realmente se tudo isso que eu falei nesse vídeo vai chegar já nessa próxima atualização. Beleza? E aí, o que você mais curtiu? O que você mais está esperando? Deixa aqui nos comentários, que é sempre muito importante a sua participação. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Fui, falou aquele abração. É nóis, tamo junto. E é isso aí. Fui.